Meu irmão, esse meu carro é lindo demais, do lancezinho aqui, dos rodão branco, tá ligado? Que carro linda, pô. Aro 27, roxo, daquele aerofóreo que tem... O aerofóreo dele aqui, do tamanho de um elefante, doido. Ai, meu anjo, hein? Que apê? Mas conta, pai, tô aqui. Bora bora, meu irmão, deixa eu pegar meu carro aqui pra nós colocar uma corridinha. Tô, deixa os meninos assistindo televisão lá em casa, caralho. Deixei, deixei, deixei. Tô na área, nem se derrubar é pênalti, bora. É isso aí, pai, é isso aí. Acabei de tirar uma selfie minha aqui e botei lá no Tinder, depois tu dá uma curtida lá pra nós. Vai tamar no seu rabo! Vou dar uma curtida, vou dar uma curtida lá, bora. Visão! Vou passar aqui no posto aqui só pra abastecer. É, graças a Deus. Tchau, tchau, amor, eu vou embora. É, graças a Deus. Fala aí, pai. Ô, porcão. Fala aí, filho. É... É... Tu tá ligado a Sport Race? Sim. O que que tem lá? Cabe a Bênis? Aham. Depois eu vou falar pra tu, pra tu fazer um negócio, tá ligado? Ué, tu vai com essa bomba desse carro aí. Meu amigo, esse aqui é o carro do ano, esse teu carro não chega nos pés do meu, tá ligado? É... Ô, deixa eu ver se eu tenho um ali na minha garagem ali, que eu vou igual com o teu, ó. Ué, ué. Bora, quem chegar pro último é mulher do pára, ihu. Acelera, meu irmão. Bora, bora, bora. Bora. E aí, rapaziada. Vai deixar pra ver, pai. Mano, tu tá... tu tá triste, pai. Quer que tu... Tá falando... E aí, rapaziada. Parece que ele tá morrendo, pai. Eu quero que tu veja aqui, ó. Se eu não tô parecendo o piloto de Fórmula 1, se liga. É, mano. Vamos fazer corrida? Respeta, doido. Nós tamo naquela corrida ilegal, nós tamo precisando de dinheiro, tá ligado? Você está lá no norte? Pera aí, esse capacete aí. Vocês estão no norte? Bota 18... 18,6. Tamo no norte, ó. Vamos começar a bagaceira aqui. Pera aí, não. Deixa eu ir também. Pois vem, eu vou te dar 3 minutos pra tu chegar aqui, doido. Beleza. Na humildade do calando. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. A raça criança tá reclamando, tá? Que me liga aqui no meu celular aqui, meu irmão. Se liga aqui, John. Se liga aqui, ó. Nesse capacete aqui, doido de Fórmula 1. Tô chegando. Tô aqui do lado, já. Eita, caralho. Tu veio de quê, meu irmão? Tô chegando, pô. É top, hein. Tu... Tu tá usando o... Tu tá usando o teletransporte do Power Range, tá? O morfador. Que isso? Tu nunca assistiu o Power Range na tua vida, não, filho? Não. Pois eu assisto, ó. Eu assisto muito. Tem demência? Porra, eu não sei nem o que vocês estão falando, tá ligado? Tamo falando de Power Range, doido. Power Range. Bora, bora, bora. Vou, vou... Coisa aqui na corrida, já. Dá um ticket, tipo, maluco aqui, que ele tá liso, doido. Ele tá liso. Dá, 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 dá. Pobre, é uma coisa triste. Ó, quem chegar por último é a mulher do Power. É isso, fui! O caça-rato já ficou pra trás, hein, o caça-rato. Bora, essa mulher do Power Range. A gente manda ele no carro. Eu quero, não sei se você não quer, não deixa eu não perder. Minha amiga, eu sou pião atracionado! Ha-ha, tô atrás, tô atrás, o Carlibran. Pongão, tô atrás, meu irmão. Tá guardadinho aqui de mim não, bora. Olha a pior da cidade. Respeite, respeite, que eu tenho um pé pesado, eu tenho um pé pesado. O meu aqui, eu coloco uma pedra, doido, no meu carro. Vem pra onde, doido? É pra cá, tem ele pra lá. Quem tá na minha frente aqui, acho que é o, que é o, que é o, que é o, tu já tá aí, doido, já? Já, cortei caminho aqui, tu é. Eita, caralho, doido. Tu vai perder essa corrida aqui, pelo que tu quiser. É, doido, não tô vendo nenhum vulto de vocês, ó. Vocês tão roubando, hein, filho? Boa nada. Já vistei o caça-rata aqui. Eita, caralho, não é o caça-rata, não, é o de gomber, é o de gomber, é o de gomber, é o doido. Os coxos. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Eu pensei que era o caça-rata, aí eu passei dele, ó, doido. Eu tô criando a frente aqui atrás de caça-rata, eu. Mas eu acho que o coxado ficou pra trás, hein. Pega não, filho, é o de gomber da cidade. Pega o caça-rata, eu. O caça-rata, o caça-rata, o caça-rata, o caça-rata, o caça-rata. Ei, nem vale não, nem vale não, hein. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não? Tá na maldade, tá na maldade, tá na maldade. Vou fazer isso. Eu tô vendo vocês, hein, filho. Cabei, cabei, ganhei, 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 ganhei. Os coxinhos atrás, coxinhos atrás, coxinhos atrás, coxinhos atrás. Eita, cara, ainda tem coisa aqui ainda, jovem. Pronto atrás de mim. Ganhei, 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 ganhei. O caça-rata é o manhã do par. Já fiz nada. Vamos lá atrás de mim. Vamos lá atrás de mim. Vai acertar meu carro aqui. Já tô aqui na praça aqui disfarçando, enfim. Os coxinhos atrás de mim, meu irmão. Irmão. Ele passou aqui nesse estante aqui, tá ligado? Vocês que se viram aí, pai. Vocês que se viram, já tô na praça só de boa. Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de ajuda. Ei, doido, como é assim, meu irmão? Vou encostar aqui no sinalzinho aqui. Fala aí, pai. Fala aí, a prática? Tô esperando o sinal abrir. É que a gente teve uma denúncia de corrida ilegal com um carro parecido com o seu. Só pode encostar, por favor. Vou encostar aqui pra vocês aqui. Ih, o porcão foi enquadrado, o porcão foi enquadrado. O porcão desceu, o porcão desceu. O porcão é doido, velho. Deve fazer uma denúncia de corrida ilegal com um carro que o seu, entendeu? Pois é, mas os caras... Não, deixa eu falar, os caras estavam correndo. Eu estava sentado bem aqui vendo a perseguição de vocês, tá ligado? Então, senhor, mas o senhor estava em movimento. Não, eu estava ali, eu estava ali sentado ali, eu falei, é hora. Até veio um policial falar comigo enquanto você escorriu atrás dos cabos, tá ligado? Eu estou entendendo. O senhor não tem nada de errado não, né? Não, não tem não. Eu estou de boa, tá entendendo? Estava ali admirando aqueles carrão na praça ali, ó. Estou esse carrão bonito ali. Esse carro também é bonito, senhor. É, esse aqui sabe como é que é, né? O senhor está trabalhando de quê, senhor? Eu estava trabalhando de pescador, tá ligado? Pescador, o senhor está pescando o quê? Baleia? Irmão, eu pego assim. Eu pego muito piranocu, tá entendendo? Ah, pega muito piranocu? É, eu gosto de pegar piranocu. Não, esse peixe aí não tem não, piranocu. Pacu, tem? Pois é, aí deixa eu falar o tal... Eu estava... Como assim? Rapaz, eu uso minhoca, ó. Dá muita minhoca no pacu? Não, eu uso a minhoca pra pegar o pacu, tá ligado? Eu estava sentado ali, ó. Eu vi vocês passando pra baixo, passando pra baixo aqui. Eu digo, eita caralho, é doido. É que está tendo um problema. É o quê, doido? Peraí que o pacu aqui é foda, né? É, eu uso minhoca pra pegar o pacu, tá ligado? Posso ser? Posso estar inventando o carro aí, senhor? Ok, a gente vai revistar aqui rapidão. Eita caralho, não, desse jeito aí, não, não, não. Agora eu vou ter que levar o senhor pra corrigedoria. Eu parei que eu vou ligar bem que pro meu advogado aqui, eu digo, ó. Fui sem querer, fui sem querer. Polícia aqui, ó. Era uma mosca, era uma mosca. Paraí, vem aqui, vem aqui, senhor polícia. Vem aqui, vem aqui. Fui sem querer. Ei, é que eu tenho epilepsia aqui, tá ligado? Na perna. Não, vamos fazer o seguinte, vamos. Vamos fazer o seguinte, pra mim não levar o senhor. Pra corrigedoria, se o senhor não tiver problema, E eu não passar esse constrangimento, eu vou pra cá, tá entendendo? Então, porque... Peraí, só um segundo. Depois de um chute derrida aí, pai. Tu ainda quer que eu, que eu, que eu, que eu, que eu coisa ainda, filho? Fazer o seguinte, com o senhor. Eu não quero ir pra corrigedoria, tá entendendo? Pois já é, pai. Não passa a nota fiscal aqui rapidão. Não passa a nota fiscal aqui rapidão. Avala ela pro senhor aqui, tá entendendo? Aqui, vou passar aqui, ó. Segure aí. Deixa eu ver se tá tudo certo com ela aqui. É... Não é que é seu nome? Deixa eu só ver se, como é, daqui é Charlie Brown, é isso mesmo? É, meu nome é Charlie. Eu vou até ligar pra prefeitura aqui, dizendo aqui, pela, pela... Que eles viram pela câmara, tá ligado? Não, foi a erra dele aqui, do policial, ok? Ah, tá certo, tá certo. Ele sofre de peropucia. É, é isso aí mesmo. Então, você tá ali liberando aqui, entendeu? Valeu, mano. Consegue. Pode ficar tranquilo que eu não vou levar vocês pra corrigedoria não. Vai ficar... Vai ficar de bem. Valeu, seu polícia. Eu vou ali no... Eu vou no Vanilla pegar a gata que ela tá me esperando, tá ligado, pai? Hum, ok. Ok, e essa gata, ela mexe com nada de errado não, né? Não, ela é ciumenta aqui só. Eu vou passar na praça aqui. Quando você estiver, se eu ver vocês, eu encosto pra vocês verem. Mas essa gata aí não, é um cavalo de três perna não, né? É doido, é doido. De respeito, desgramado. Eu vou lá pegar ela lá. Se você estiver aí, eu mostro pra vocês. Valeu, valeu, seu estive. Vai ter ele. Vai esperar. Aceitou, hein?